Eles devem estar arriscados Ô Pedro, eu vou cair Vamos cair no Pedro Não, vão indo o mais longe possível Eu pego vocês no caminho Mas o mais longe possível é onde eles estão Tá bom, esses caras não vão ter porra nenhuma Eu tô de carro Mano, o cara já tá na ponte Eu não vou ali nem foder Ele tá na ponte, mas não pegou nada Cai ai, o cara não tem nada Não interessa, se ele pegar uma pistolinha eu tô fudido Não tem loot na ponte Fica parado Pedro, fica parado Eles estão atravessando a ponte Ó, caiu um na praia Pedro, Pedro, volta Volta Pedro Pega nós aí O cara tá atravessando a ponte a pé Vou matar ele, vou atropelar ele aqui Vamos ver se nessa casinha Tem alguma coisa Claro que não Tem um extended mags Ó, fechou base militar, velho Tem que só ir lá pegar os caras Um deles caiu no... Se a gente matar eles a gente tá muito bem Ih, um deles pegou barco Pegou barco Ó, já chamou 8x aqui mano É, eles estão de barco Vem, vem, vem Vem pra mim, cara Eles estão de barco, eles estão atravessando de barco Pedro, me leva até ele que eu vou pistolar ele Tem dois na ponte, vem, vem, vem Atravessaram, atravessaram, os do barco atravessaram Um que atravessou a ponte correndo acabou de pegar uma moto e tá vindo pra base de moto Bora mano, atropela eles Tem um na ponte ainda Atropela, atropela Não, eu fiquei luteando Não, eu fiquei luteando porque você só olha que ia pra ponte, caralho Se tu vê ele parado, deixa eu ali Tá ali, 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 tá ali Ih mano Atropela Mano, vocês precisam vir muito rápido, velho Nossa, tem um maluco, um maluco pulou de... Putz, esse cara da moto veio chegar bem Derrumei Aí, matei, mano, pronto Tem mais ainda Matei um, mata o outro aí Tinha uns caras vindo de barco, velho Os caras de barco estão me preocupando Matei na porrada Entra aqui, entra aqui, entra aqui, pai Tenta arruxar, tenta arruxar pra cá, tenta arruxar pra cá Bora, bora, bora Travou o carro? Travou, não Por isso que eu falei, por isso que eu quis ir rápido de carro Tô maluco de cair no meio da ponte, mano É, os caras caíram no meio da ponte, tá ligado? Essa estratégia é maluquice, velho Não, e o... E o cara que tava na moto... Parou Ao invés de... Vazar, tá ligado? Ah, ele parou pra ajudar os amigos? Ele parou pra pegar o amigo Sem arma Aí ele soltou do carro e eu atropelei ele Eu vi ele voando muito longe Mano, a base é nossa, velho Nossa, tem muita arma Nós vamos buscar aqui, mano Mano, só no telhado que eu tô, já tem duas iscareles Ô, castanho, no meio da ponte tem uma moto, mano Tem uma moto, é Pega, pega, levei A gente vai lootando aqui, é bom E ó, e os caras do barco, vocês viram eles ou não? Não Tô sozinho aqui, mano Se vier alguém pra cá de carro, eu me foda Eu vou tomar um prédio inteiro pra mim Eu tô pegando os terraços Eu tô pegando os terraços Terraço? É, o teto dos prédios, né? Ai ai Caralho, deu bom demais Por isso que eu não fiquei esperando vocês ali, tá ligado? Porque eu sabia que eu ia conseguir atropelar esses caras se vocês caíram na ponte Nossa, que... Eu não sabia que não tinha loot na ponte Que coisa bizarra, mano Por isso que eu pararam ali, mano O teto dessa casa que você tá e desse perto que você tá, eu não lootei, tá? Tá Bem-vindo, Castanha Que no meio da ponte você acha um... Um... Uma moto Opa, coleteu três Moleque, e não só a gente caiu na base bem sozinho Como ela tá recheada, velho Puta vida Isso, 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 isso Cara, tinha loot, tinha nada Não, não Não, não Eu matei, eu tô na porrada, foi muito engraçado Só preciso da car, velho Só preciso da car, velho Tem carzinho Tem carzinho Tá bom, eu vou delegacia aqui, tá? É, mano, se a gente acertar o loot agora, rapidão Ah, já achei uma 8x aqui Eu também tô de 8x, fã Meu Deus, meu Deus Daí a gente vai pra onde depois? É, eu já achei uma 8x também Não, a gente sobe nessas montanhas da base militar e espera, velho Achei mais uma 4x Vai, cara Confio Vai que eu confio Nossa, um drop aqui na minha frente Acabou de cair Caralho, caiu muito na frente do Kassan Pega rápido e sai correndo, velho Pega aí, Kassan Não, não, não Tá aqui na base Não tem ninguém aqui Tá na base, meu Deus Ah, era uma... Era uma grossa O quê? A grossa é a melhor... É a melhor... É a melhor... Ela não tem recoil nenhum Era o melhor rifle do jogo Era uma grossa e uma... E um... Carro... Carro chegando É eu, pô É eu, também conhecido como sou eu Só eu Alguém foi no prédio do meio? Não Eu fui só em cima Eu vou rir Porque em cima tem coisa, pô Ah, normalmente tem umas armas e tal Não... Dessa vez não tinha nada lá Pô, ninguém tá de sniper ainda, né? Ainda não Tô com tudo pronto pra ela, só não achei ela ainda Achei a garota Deixar a mira da EX Ai, olha quem apareceu Funk gato negro Uma carazinha dos broich Ela apareceu Agora só falta um sustenciadorzinho, né mano? Só falta um sustenciador Porque eu tenho a almofada Eu tenho até o supressor de... Ah, eu não peguei o supressor de fashion Que burro Já foram em todos os prédios, já? Os prédios, já Praticamente tudo luteado Porra, não sobrou nada de luteirão então Não, sobrou coisa pra caralho, filho Que que cê precisa? Arma? Que que cê precisa? Não, eu preciso de uma arminha Chora aí, mano Chora aí Eu acabei de dropar a K aqui Onde eu tô tem capa 2 No prédio eu dropei um coletivo Não, eu já... O que eu preciso mesmo é... Só de arma Só uma arminha nova Uma SCAR Pô, mas tu tá de grosso E magic kit E magic kit Você nunca jogou de grosso, né? Ah, não, eu preciso de... Não, não, não Eu quero dizer, eu preciso... Não, é uma SCAR, mano Uma SCAR pra mim Não, não, cê tá de grosso Cê tá de grosso Cara, o Castanho não entendeu ainda Não, eu digo, desculpa Uma CAR Ah, uma CAR Beleza Uma CAR aí de outra história, velho O X não vai na grosso Pô, como é que cê sobe no segundo andar Essa bagaça desse prédio? A grosso, ela é... Não dá, não dá O prédio do meio não tem Castanho areca Não tem? Ela tem o maior fire rate do jogo E tem um range de assault rifle Então mete uma red dot nela E você destrói qualquer pessoa que correr pra cima de você Bom, minha CAR tá ready Compensador, almofada Só que podia ser silenciador, né? Mas tudo bem Tá bom, tá bom Não vou reclamar, não Achei uma SKS aqui Alguém gosta dessa bosta aqui? O SKS não seria bom pra mim? Tem o ORX Seria Seria O SKS é nóis Vou marcar aqui, vou pegar no mapa Onde é que ainda tem loot, mano? Delegacias e prédio vermelho que o dirizia, mano Delegacias já acabou Então é só... Ah não, a delegacia é desse lado. A delegacia é onde o Patifo tá aí. Na torre, nas torres de metal tem? Tem. É, teria sim. Cara, é tudo um zé lutinha, hein mano. Moleque, tu não tá entendendo. Tu não tá entendendo meu loot aqui. Os cara me deixaram pra trás pra ficar com o loot. Ó, eu vou... Ô Castanha, eu só te deixei pra trás porque você não tava na rua. Você tava lootando a hora que a gente chegou. Tava a doidinha aqui. É você. Temos um zé lutinho. Ele é narigudinho. Tu tem compensador pra car? Eu tenho. Compensar, né, tudo isso aí que vocês fizeram. Pô, agora eu preciso de attachment pro meu Assault Rifle, mano. Me preocupei tanto com a car que não... A Grosa, ela pega silenciador de quê? Assault Rifle. Assault Rifle. Depois testa o recall dela, Castanha. Você marcou aonde? Qual que é? Pingo vermelho. Pingo vermelho. Pingo vermelho. Você é burro, seu burro. Não sou burro não. Castanha, depois coloca no modo automático aí. É, capacete 2 aqui. Colete 3 aqui embaixo, Pedrinho. A Grosa aqui é pra usar modo automático? É, automático. Ô, Funk, você tem colete 3? Nope. Então no prédio vermelho que eu tô aqui, tá vendo? Eu não tenho capacete ainda, mano. Pingo prédio. Aqui tem capa 2 e colete 2. Nossa, rola onde eu tava tinha capacete 2, mano. Tá apingado já. Tá? Ô, Funk, ping verde. Colete 2... Não, aliás, capa 2 e colete 3. Show. Moleque. 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 Playboy. Funqueiro sexoanal. Funqueiro sexoanal. Libera a energia e vem correndo pro meu pau. Tem que ter ficado quietinho aí, né, meu taceiro? Hum, olha quem chegou. Vou só dar um tirinho aqui pra vocês verem, ó. Demo. Alguém escutou? Caralho, patife. Tô full. Que isso? Tô full. Fuldido. Tá melhor a gente começar a se reposicionar. Os caras já vão começar a vir pra cá, hein. Ficam em sumo. Cara, a gente podia pegar a ponte, velho. Na moral. Ficam em sumo. É... Pegar a beiradinha da ponte, velho. Não, vamo ficar aqui, ó. Vamo ficar aqui no morrinho aqui em cima, ô, patife. Ó, porque pera... Ou em cima dos prédios, esperando ver os caras chegarem. Ah, eu marquei um bagulho. Pra vocês acharem attachment de AKS, mas tipo... É, eu também não tenho attachment nenhum de assault rifle. Moleque, playboy. Moleque, playboy. Funqueiro sexoanal. A chatuba de mesquita come a mina do seu cu. Andamo de regra, viemos pegar mulher. A chatuba de mesquita do bonde do... Ó, tem um colete level 2 aqui. Você precisa de colete, Fanny? Ops. Tem um level 3, ele é marcado de um meio, Fanny. Ó, vocês já viram o fechar em Zark? Tá jogando, Driss? Tá jogando, Driss? Fechar lá em cima em Zark, na ponta esquerda em cima. Tá jogando, Driss? Tô, tô jogando uma solinha aqui. Tá fechando em Zark, mano. Driss e solo plays. Eu vou jogar como aí? Vocês não me chamam pra jogar, porra? Eita. A gente chama, você fala que só quer jogar agora se for... Ah, mas vocês me chamam pra jogar esse jogo aí que é ruim? Eu tô jogando um jogo bom aqui, porra. Pedro, no verde, Pedro? O verde do Pedro é no meio do nada. É, mano. Não, desculpa. Então eu devo ter clicado errado. É aqui, o funk. É aí mesmo. Primeiro andar. Primeiro andar tem um colete 3. Hum, que delícia. Ha-ha-ai! 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 Pô, eu ainda não tenho um Atleticum pra mim, assalto. Ah, eu também tô zoado de assalto. Opa, Tiff, mas você jogou a solo já em primeira pessoa? Eu não consegui até agora, nego. Nossa. Tô só jogando em primeira pessoa aqui já, velho. Tô mais jogando normal. Opa, passo. Passo. Ouço passos na escada. Opa, passo. Opa, passo. Opa, passo. Eu não tô preocupado aí. Os passos deram aqui. Mano, vamos juntar? Vocês acham uma boa ideia? Já matei, otário! Mata o meu pau aí, pra ver se ele... A gente tá fora do gas. Hum, é. É, ó. É aqui do lado. Hum, talvez ainda... Nossa, vamos pra ponte agora, porque senão talvez vai fechar fora. Vamos funk, vem. Cola aqui, cola aqui. Eu já olhei tudo. Vocês tem carro? Vocês tem carro? Não, tem que pegar um vocês aí. Tem. O Casanhari veio de moto pra ir. Puta, eu vim de moto, mas eu nem lembro. Tô vendo o Jeep. Olha que delícia. Tô vendo o Jeep lá no sopa. Esse sonzinho sem som. Cabe mais um aí? Não. Ah não, vocês tão de merda. Então, pera. Então vai buscar o Jeep lá. Tem um do lado do... Do lado do... Não, não, não. Tem um Jeep. Tem um Jeep. Eu tô indo numa direção no Jeep. Do lado do Metal tem um Dacia. Relaxa que o peso já vai virar aqui. Do lado do Metal tem um Dacia. Mano, eu tenho três compensadoras da Sniper. Peguei no caso de pegar uma Sniper, não peguei Sniper. Eu também. Tô bom. Ah não. Mano, eu acho que eu nunca nem vim nessa cidade, velho. Qual é o nome da cidade? Zark. É aquela última na esquerda, lá em cima. Ah, não. Já vim fechar em cima uma vez. Eu tava com você em coisa de baixo. Não. Eu nunca tinha vindo pra cá. Olá aqui, Playboy. Foi o quê? Você aqui, só não. A chatuba de mesquita come a sua mãe. Mamãe? Ô... Alguém tá de 762, precisa de mais munição? Eu. Vem cá, Sainha. Fica sem área? Eu preciso. Minhas armas são de 762. Pega aqui, ó. Pega aqui rapidão aqui, ó. Alguém tá de Sniper e ele precisa de um Supresso? Eu. Eu, 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 eu. SKS. Aí sim, garoto. Agora só falta a... 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 Mano, eu não tenho nada de cura. Então, só que é o seguinte. Bora lá... Bora lá pra... 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 A... A... Só que lembra que foi uma galera de barco ainda, né? Um dos pescadores, né? Um dos pescadores, né? Tô, vai. Correr pras bombas. Vai ficar brincando com a minha derrota aí? Que que é? Vai ficar brincando com a atriz da minha vida aí, mano? Ah... Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara na ponte. Tem cara na ponte. Tem cara na ponte. Tem cara na ponte, Pedro. Tem cara na ponte, Pedro. Tem cara no way up. Eu achei um... Tem ninguém mesmo? Pô? Tô ouvindo barulho? Ah, tá. Pô, vai cair uma bomba aqui. Vambora, vambora. Pega o DAS. Ele vai ficar aqui e fazer esse pano, certo? Aqui entra tudo aqui. A ponta baixa. A ponta. Olha... Tem calhado lá. Nossa, o que diz? O que diz? O que diz? Fazer barulho aí. É só o que faz. Pra mim fazer barulho. Matar esse maconheiro. Será que vai revolucionário? Não vai funcionar, velho. Não tô conseguindo não, velho. Alguém tem um 5, 5, 6, 6? Sobrani? Tem. Muito. Tem 30, cara. Tá bom. Sai, Pedro. Sai, Pedro. Peguei? Peguei, peguei. Ah, caralho, cara. Ah, eu não acredito que eu buguei aqui. Eu não acredito. Esperaram fechar o gás, né? Caralho, bate sim. Olha lá, olha lá, tem nego ali, ó. No NW. NW. Passaram aqui, ó. Acabaram de passar no NW. Lá no finalzinho da ponte. Pra qual lado? Eles tavam indo pra esquerda. Tipo, ele deve ter visto que o patifo imbecil tava fazendo barulho. Olha lá, olha lá. Tão passando ali agora. Tá vendo, ó. Passaram ali de novo. Passaram pra esquerda. Acho que eles vão pegar aquele pegar barco. Vou atravessar. O Pedrinho vai tentar também. Se fizer, velho. Se fizer, a gente ganha o jogo, Pedro. Pra fazer o quê? Dá pra subir nessa estrutura da ponte aqui, ó. No topo da estrutura metálica. Sério? Não é tão rápido não, Pedrinho. Mano, ele tá meio desorganizado. Ó, fechou em nós, hein? Fechou aqui? Será que fechar pontos a porra? Ó, fechou bem pra nós, velho. Então, tem que tomar cuidado, Castanha, porque... Pô, alguém tem... Ó, ó, os caras correndo ali, ó. Onde, onde, onde? É lá no fundo? Pedro, não faz, Pedro. Cadê Castanha? Ali, ó. No NW, ó. Lá na ilha, lá? Eita porra! O Pedro morreu. Tomei um. Tomei um bonitão. Tinha essa parada aí? Tomei um bonitão ali. Dá a carzinha pro pai. Cês tem cura? Cês tem cura? Eu não tenho medkit. Nada? Não. Eu tenho seis medkits. Tá tirando a gente aqui. Dropei quatro aqui, ó. Dropei quatro aqui onde eu tô. Onde é que tão tirando? Eu acho que é das costas que a gente tá levando, hein? Cadê tu? Aqui. É da esquerda. Da esquerda. Ali de cima da... Acho que é ali de cima. De algum lugar ali de cima. Tudo bom? Acho que é. É, eu tô ouvindo. Mas tá bem disposto aqui, mano. Tá. Tomei pro caminhão aqui, querido. Tem no fim da ponte alguém? Ih, ó. Eu tô ouvindo um tiro também do NE. É, é de lá que a gente tá levando. Vambora, vai. Vambora pra onde? Vambora pra onde? A gente tá no... No bagulho, mano. Vambora em cima do morno. Vamo ficar aqui na ponte. A gente tá cercado demais. Vambora. Vambora. Vambora pra onde, Pedro? Pra ali. Pra cima do morno. Vambora pra onde eu marquei. Ali, ó. Vambora, continua. Vambora pra atirar em mim. A atirar em mim do SW. Do SW. Aqui a gente tá... A gente tá sensado de todos os lados. Ó, tô vendo. Final da ponte. Final da ponte. Aonde? Final da ponte. NW. É. Tá lá. É. Tá vendo? Tô vendo. Dei uma bala nele... Acertei. Tem uma! Tem atrás da van lá, atrás da van, hein, da van tombada. Pra quê, gente? Estão tentando me acertar, mano. Tomei. Me levanta alguém aqui. Acertei. Opa! Caralho, a bala tá estourando. Acertei um. Eu nunca tinha jogado caralho. Caralho, mano. Ô, Pedro, mano. Viva aí, velho. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Caralho, mano. Não adianta você rir fingindo que foi trollagem. Eu sei que você foi burro, velho. Caralho, Pedro, mano. Mano. Nossa, mano. Que becil, velho. Vai, Pedro. A gente tá na trocação. Você tá zoando, mano. Você é idiota. Você é idiota, Pedro? Seu burro. Olha, mano. Caralho, velho. Agora eu continuei apertando, mano. Puta que pariu, mano. Assim tá complicado, rapaz. Esses caras vão nos comer e a gente vai de bobeira. Tá com um loot aqui. Culpa do Pedro. Duas horas pra levantar. Pati, tu tá muito exposto. Caralho, cara, velho. Eu vou te matar, caralho. Puta que pariu. Matar, eu vou te matar. Eu vou te matar. Ó, ele tá rushando. Ele tá rushando aí, velho. Ah, eu tô sem munição. É brincadeira, velho. Peraí, peraí. Cheguei. Puta, mano. Eu não acredito. Matei. Boa. 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 Volta, volta, Castanha. Eu vou no carro lá atrás. Eu vou no carro lá atrás. Ele tá lá atrás do carro. Eu vou te matar. Não anda, não anda, não anda, não anda, Castanha. Não anda, que eu tô atrás de ti, mano. Tô vendo o pezinho dele. Fechou aqui na porta, velho. Vai nas costas. Ai, que mentira, velho. Eu não acredito que eu errei, velho, o coquinho dele. Mano, a gente tá muito alinhado. Eu não consigo mirar sem correr risco de atirar em vocês. Qual a distância até lá? O cara que tá atrás do quarto? Do quarto? Um só? Tem um atrás do... Tem um atrás do negócio lá atrás, Castanha. Não, ele avançou. Ah, tô vendo o pezinho dele, é verdade. Dá pra acertar o pé? Dá. Acertei. Não tem ninguém atrás da gente, não? Não. Deve ter. Tem um cara nos carros amarelos da esquerda e tem uns caras lá na van, lá na direita. Não anda, mano. Pô, esses caras, caralho. Os caras são muito chatos, véi. Eles tão gastando tudo que eles tem de healing lá. Uhum. Puta a cara aí, amigo. Puta, caralho, não é possível. Eu tenho granada nessa porcaria. Deixa eu ver se chega lá. Ah, não chega até lá. Não chega, tá muito longe. Chega até lá. Estou bem perto. Mas agora ele deve estar tomando tiro de trás, hein. Alguém tem que ficar dando umas olhadinhas e vem ficando pra trás, mano. É, o fato é a água também, né. Esses caras vêm pela água e vão pegar as costuras de costas. E tem a cidadezinha ali também. Tá dando lag pra mim. Caiu a air drop pra trás do Pedro, hein. Aqui eu peguei já. Que que é, que que é? Linda. Mano, tá fechando aqui, véi. Tem tudo pra gente ganhar. Alguém tem uma 8x aí? Eu tenho uma 2x. Eu tenho uma 4x, ó. Tá, você não prefere que fique na WM? Essa é a pergunta. Quer a 4x? Ó o carro chegando ali, ó. Ó o carro ali, ó. Cara, vamos trocar tiro com o maluco ali. Quer 4x? Por favor. Agora, deixa eu vir, deixa eu vir que eu tô pra... Ai, ai... Tô sério, tô sério, tô sério. Ó, tem mais tiros, tem mais tiros. Deleiteu com a... Vem, 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 vem. Eu tô tirando, eu tô tirando em mim. Só esses caras, só esses caras. Nossa, morreu muita gente ali na ponte, véi. A cidade ali não é... A cidade não? O capacete já era. Quem que tirou na gente aqui? Caralho, pior que... Do jeito que esse tiro pegou, não sei, véi. Não sei se foi os caras da vantombada. Tem? Não quer trocar essa... Aham, aham. Tem? Coloquei o cara consciente. Que tava no carro ali. Coloquei o carro, boa. É, coloquei o inconsciente. Vai morrer ali. Só não me mata, mano. O amigo dele vai ter que ir lá salvar ele. Filha da puta. Da esquerda aqui, não foi? Bem, o cara tá inconsciente lá. O amigo dele vai ter que ir lá pra salvar ele. Mas não vai não, o amigo dele... Eu acho que ele já era. Não, porque senão ele teria morrido, mano. Tem ainda um cão sobrando. Porque ele caiu, não caiu fedendo. Tem um atrás das caixas ainda. Então, ele tá lá. Ou o maluco vai morrer... Ai, tomei. É, vai fechar nele, vai fechar nele. Tomei. É das costas que a gente tá tomando. Não é daqui, mano. É da direita. Não é das casas, não? É das casas, eu tô vendo ele. Aonde? Tá deitado na beirada dos muros lá. Qual muro? Do muro das casas. Acertei. Aquatise, tem aquatise jogada aqui, mano. Acertei. Fala, fala onde tá, mano. NN. Vem NN. Mano, ele tá muito na merda. Ele tá muito na merda. Tá, ele tá no chão lá Vem, vou continuar melhorando aqui na ponte, tá? Mateu... Ah tá lá, vamos matar ele. Pronto, matei. Lindo. Boa. A gente tá muito bem. É. Ó, tá fechando, é agora, hein. Tá fechando, é agora. Cadê os caras? Os caras tão lá ainda? Oh, lá, lá, tá lá, tá lá. De onde, de onde, de onde? No meu lugar, no meu lugar de antes. Você senta, senta, cara. Eles vão ter que vir, eles vão ter que vir, hein. Pode esperar agora. Ó, apareceu. É só um só? Não, dois. Ou três, né, no caso. Eles vão vir do morro, tá? Tem um cara atravessando agora. Deitei um. Deitei um. Vou morrer por gás. Tá subindo o morro, tá subindo o morro. Ó, apareceu. Ah, um cara aqui, tá no meu NE. Alguém consegue me levantar aqui? Tenta ir lá, Cassandra, eu te dou cobertura, vai. Tem um cara no nosso NE aqui. Mas, tá safe pra gente. Tá rilando? Tá. O cara tá ali ainda, tá? No NE? Sim. Ali no... Mano, ali tem bala de 773. Tem uma bala ali, mano. Tem uma bala ali. Ele tá deitado, não dá pra ver. Joga umas bolinhas de 773. Também. Tem uma bala ali. Ah, não é possível, mano. Tô vendo o cara se mexer ali, porra. Aí, deitei um. Peguei grandinho. Não é ele que tem arrumado aí, não é ele que tem arrumado. Boa. É o amigo dele, velho. Aliás, três amigos dele. São sete. Ali, 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 ó. Ó, correndo ali, ó. Matei. Ele caindo. Nós e mais dois. Nós e dois, mano. Tem um aqui embaixo da ponte. Embaixo da ponte onde? Embaixo da ponte. Fé perto. Ele tá no pilar do nosso UNW. Boa, Castanho. De trás ou da frente? Nós mesmo. Sai daí, galera. Sai daí, senão eu não vou conseguir dar a volta. Ele tá em qual, Pedro? No primeiro ou no segundo? Volta pra ponte. Volta pra ponte. Volta pra ponte. Volta pra ponte. Não tá à esquerda, o Restanha. Ali, ó. Matei ele. Morrei com a terra granada, cuzão! Que lindo, rapaz. Que partida maravilhosa. Que partida linda. Mano, o jogo ele te entrega a vitória, né? O jogo quando ele quer, ele te entrega. Foda-se, ganha aí. Fechou na gente desde que a gente veio pra ponte. Desde que a gente veio pra base fechou na gente. Ó, só queria falar quem deu a causa da base militar, fui eu. Só pra deixar a região. Caralho, matei seis ainda, velho. Caralho, que lindo.